Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletronicaParaTudo.com Pessoal, espero que seja um vídeo curto, mas isso aqui é pelo menos uma dica que eu quero deixar para vocês. A gente tem aqui um plafond, uma lâmpada de LED, uma luz de LED, estilo quadrado, não muito grande. Temos aqui algumas especificações, 12 watts, 6500K, ou seja, a luz branca, 35 a 50 volts, 60 hertz, ok? O que está acontecendo com essa lâmpada aqui? Ela acende, fica um tempo, um certo tempo bem rápido e começa a piscar, tá? Ela não chega a apagar total, mas ela fica piscando. Daquele jeito meio irritante que lâmpada fica piscando, é mais fácil, é melhor até apagar do que ficar com aquilo piscando. Por bem, se ela está piscando, o palpite que eu tenho é porque os LEDs ainda estão bons. Porque os LEDs aqui dentro são ligados certas fileiras em série. Muitos em série, mas também em série paralela. Mas enfim, se algum tivesse queimado, ela apagaria a lâmpada, ou uma parte da lâmpada, dependendo do número de LEDs que tem aqui. Como aquelas tubulares, né? Que ela tem séries separadas de um certo número de LEDs em série. Pá, pá, pá. Pode queimar uma parte, mas a outra não. Essa aqui está piscando. O que acontece é o seguinte. O meu palpite é que está aqui, o problema é nessa fonte. Ó, vou tentar dar um zoom, eu estou sozinho aqui. Espero que esteja focado. É uma fontezinha bem comum. Parece mais robusta, mas resultado. Eu acredito que o fato de ela estar piscando, o problema pode estar aqui dentro, em algum capacitor. Que não está capacitando, guardando energia nele de forma conveniente, correta. E por isso, quando a lâmpada exige energia, o capacitor, como ele está ruim, está danificado, está começando a se avaliar. Ele não consegue manter a energia fluindo. Ok? Então, o que eu vou fazer vai ser, vou abrir isso aqui. Com uma chavinha de frente, vocês podem ver que aqui tem umas ranhuras. Eu vou abrir. Lembrando que ela é bivolt. Pronto. Está aí, está aberto. Vejam vocês. Deixa eu ver como é que eu vou tirar isso daqui daqui. Vou soltar ela para facilitar. Ok? Vou tirar. Porque, lembrando, pode ser que estrague aqui, mas pode ser problema só na fonte. E aqui a gente tem a fonte. Apenas isso. Rodrigo, mas é só isso? É. Então, vou soltar aqui e vou soltar aqui. É fácil, olha. De se encaixar. Bom, vou tentar dar um zoom aqui para vocês, para vocês verem a fonte. Não sei se vai focalizar. Está aí. Vocês estão vendo? Tem um capacitor eletroelítico aqui maior, um menor. Aqui, um indutor e resultado. Aí, olha aí. Já tem um mau sinal aqui, para quem está percebendo aí. Esse capacitor está estufado. Observem ele lateralmente. Está com aqui o cone dele, a cabeça dele levantada. Esse aqui não está legal. O capacitor, quando entra nessa condição, é porque ele já não está legal. Ele também, o quê? Olha, ele se levanta e aqui embaixo temos algumas componentes, olha. Olha aí. Não é só isso a fonte. Tem os SMDs ali, olha. Cadê? Vamos tentar tirar o zoom. Foco, foco. Ali. Vou tentar pegar com a chave para mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma ponte retificadora. Uma ponte retificadora. Mas o meu palpite é se essa ponte retificadora, ou seja, ela pega a corrente alternada aqui da entrada, vocês estão vendo neutro, eu acho que é isso que está escrito ali. Neutro e fase. Retifica, ou seja, transforma em corrente contínua pulsante. Passa pelo capacitor eletrolítico e ela já é mais pulsante, ou seja, ela já se torna, vamos dizer, uma contínua. O que acontece? Eu acredito então que esse cara aqui, por não estar capacitando, guardando energia, a onda pulsante está afetando os LEDs lá na frente. Os LEDs acendem, a lâmpada acende, mas ela pisca. Por quê? Porque ela está em uma energia pulsante, não contínua. Se isso aqui estivesse ruim, ela nem acenderia. Entendeu? Temos um C aqui que não dá para mim saber. Temos aqui mais um diodo. Eu sei que é um diodo porque está escrito ali D1. Não é isso? Olha lá. D1. Agora, veja esse capacitor. É de 6.8 microflores por 400 volts. Ou seja, ele é um capacitor de entrada, realmente. Para suportar 400 volts, né? Olha, a ponte retificadora, parece até que dá para ler. Alguns resistores aqui. Um CI, eu não sei o que é isso. Esse capacitor aqui, ele é de quantos volts? Ah, está aqui. Dá para ler. 2.2 microfarad. Aqui o zoom. 2.2 microfarad. E a tensão de trabalho dele. Eu não consigo ler. Alguns volts ali. Por bem. Eu vou substituir esse cara. Meu palpite é que esse cara aqui esteja ruim. Vou substituir esse cara. E vou ver se a lâmpada volta a acender normalmente. Caso contrário, a gente continua. Mas o meu palpite principal, antes de abrir, já era um capacitor. Aqui eu vejo um danificado. Esse cara tem que ser trocado de qualquer forma. Mesmo que a lâmpada estivesse funcionando normalmente. Entre aspas, né? Bom, eu aqui, vou pegar minha maleta de sucata. Componente de sucata. Tem aqui, capacitou. Tem aqui uma porrada de componente. Eu sei que alguns aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui. Vamos ver. 10 microfarad por 200 volts, ó. Esse aqui é interessante. Cadê o foco? Tá aí. Rodrigo, aquele LED 6.3 microfarad por 400 volts. Sabe por que que o original aqui são 400 volts, pessoal? Porque essa fonte funciona tanto em rede 220 quanto 110. Eu acredito que um 200 volts, um pouquinho mais, suportaria para a rede 110. E essa minha lâmpada, ela está funcionando em rede 110. Então, isso aqui é uma forma de segurança. Porque se o cara ligar em 220, não estoura esse capacitor. O meu conhecimento me diz que esse cara aqui funcionaria. Mas, Rodrigo, ele tem uma capacitância maior, 10 microfarad para os 6.3. Isso não influi em nada nesse caso aqui. É uma capacidade um pouquinho maior. No caso, até melhor seria. Eu tenho um outro aqui, ó. Com as pernas mais curtas, terminais mais curtas, na verdade. Que diz o quê? Ó. Vou tentar focalizar. 250 volts e 6.8 microfarads. É esse cara. Vou usar esse cara. Ó lá. 250 volts e 6.8. Ou seja, para a rede 110, esse cara aqui presta. Tá? E a capacitância dele é idêntica ao que está na placa. Olha lá. A diferença é a tensão de trabalho. Mas, como eu vou utilizar em rede 110, eu não preciso desse cara. E eu não tenho outro também. Então, o que eu vou fazer vai ser... Realizar a substituição desse por esse. E vamos ver se a lâmpada funciona. Ok? Então, pessoal. Aguenta aí um segundo. Que é o... Para o vídeo aqui é um clique. Tá bom? Então, pessoal. Voltei. Ainda não soldei. Eu só fiz dessoldar. Vejam. Dessoldei o capacitor que a gente supõe está ruim. E que eu tenho certeza que não está mais como deveria estar. Olha como a cabeça dele está inchada. Retirei daqui. Olha lá. Tem foco aí. Retirei daqui. E agora eu vou soldar esse. Rodrigo Martino ia botar aquele outro. É, eu ia. Mas sabe qual é? Aquele está com os terminais muito curtinhos. Esse aqui ainda tem até uma proteção. Eu vou utilizar esse. Caso ele exploda... Vai ser brincadeira. Mas não vai explodir não. A gente troca. Tá? E eu quero fazer uma coisa aqui antes. Para vocês terem certeza. Tá? De que a gente estava... Que a gente está no caminho certo. Eu tenho aqui um aparelho. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Eu estou sozinho. Esse capacitor aqui mede quanto? Deveria medir quanto, ó. 10 microfarads, né? Se ele estiver ruim, esse aparelho aqui diz que está ruim. Vamos primeiro de tudo. Descarregar. Ó. Positivo. Negativo. Tá? Então vamos lá. Vamos testar o... Vamos iniciar o teste. Olha aí o resultado. 10 microfarads, uma SR de 2 ohms. Para a tensão de trabalho de 250 volts, está bom. Está dentro. 10 microfarads. Beleza. Então o nosso capacitor aqui está funcional. Tá? Até a SR de estar aceitável. Vamos ver o que está no circuito, tá? Vamos descarregar também. E vamos... Vamos... Medir. Está conectado, né? Apertar o botão. Olha isso. No unknown... Cadê? De novo. No unknown order measure. Ou seja... Componente danificado. Isso aqui está ruim mesmo. Esse capacitor aqui, que era assim, que era não, ele está ruim. Então a gente vai substituir por esse. Agora eu vou soldar esse no lugar e volto logo. Então, pessoal, está soldado o novo capacitor. O velho está aqui, mais uma vez, mostrando ele estufado para vocês não terem dúvida. Por que eu faço isso? Porque tem novato aí. É bom o cara saber. 6.8 microfarads por 400 volts. Colocamos um com capacitância superior de 10 microfarads e uma tensão de trabalho menor de 200 volts. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho certeza que essa placa vai trabalhar... Está ali, olha. Ela vai trabalhar apenas na rede de 110 volts. Por isso eu botei um de 200 volts. Porque se isso aqui fosse para 220, eu jamais poderia utilizar esse capacitor. Ok? Bom, coloquei, coloquei com aquelas pernas ali. O que eu vou fazer agora vai ser dobrá-lo. E vamos botar para testar, né? Pronto. Consegui dobrar. Vocês estão vendo? Ficou do tamanho da placa. Está protegido por causa daqueles... Branquinhos. Agora eu vou montar na placa. Isso aqui e volto em seguida, tá? Vou montar ele aqui, olha. Na placa não. Na caixinha. Olha. Encaixa aqui, né? Para vocês verem o que eu estou fazendo conforme eu estou falando. Mas eu vou estar prolongando o vídeo para vocês terem certeza do que eu estou fazendo. Apesar de eu saber que o pessoal que acompanha aqui o canal... Se inscreve aí, tá pessoal? Dá o teu joinha. Mas deixa o teu deslike se isso aqui não funcionar também. Não tem problema não. Está certo. A gente entende. Isso aqui encaixa aqui. Cadê? Eu estou sozinho, pessoal. Então é mais difícil filmar. Então eu não estou acostumado a filmar assim. Cadê? Isso aqui sai de novo. Porque... Botei errado. Esse fio aqui é para dentro. Vai dar uma mordida ali mesmo. Agora sim. Mordeu. A fonte está aí. Tirar um pouco do zoom também. Está aí. Certo? Agora a gente coloca a proteção. Vocês viram? Então ficou bem acomodado. Não influenciou em nada. Mesmo o capacitor que eu coloquei sendo um pouco maior em tamanho físico. Vou fechar. Vou fechar. Fechei. Vou pegar aqui um... Agora... O plafond LED de novo. Está aí. Vou plugar aqui. E vou ligar... Esse rabicho aqui em 110 volts. Pronto. Eu peguei aqui o rabicho. Botei duas garras jacaré. A gente vai ter que ter 110 volts aqui. A fonte que a gente acabou de mexer está aqui. E o plafond LED está aqui. Eu sinto muito por não pegar tudo no vídeo. É que eu tenho que ter um cuidado. Para isso aqui não dar curto circuito. Tá? E vamos ver se aqui vai acender. Tá bom? E piscar. O ideal era que não. Porque senão a gente não consertou nada. Vou ligar. Vou falar um, dois, três e já. Opa. Está aí. Muito bem iluminado. Vou apagar uma luz aqui da bancada. Está aí. Bastante forte. E não está piscando. Ou seja. Nosso problema aqui era justamente... Esse bendito capacitor. Aí vejam vocês. Muitas pessoas substituem esse plafond. Compram outro. Tudo bem. Não é uma coisa tão cara. Mas agora para mim. 30 reais. Não cai do céu. 28 reais. E por um capacitor de poucos centavos em algum lugar do Brasil. Ou então dois, três reais. Que eu não acho que seja isso tudo. A gente acabou de consertar. Está aí. Está ligado. A fonte está aqui. E tudo funcionando. Então conseguimos. Conserto de um plafond LED. Apenas substituindo um capacitor eletrolítico. Na sua fonte de alimentação. Pessoal. Quem gostou do vídeo. Deixe o like. Se inscreve aqui no canal. Tenha aí um valeu. Que é bater palma. Tu dou um certo valor para o canal. Tudo isso vai ser revertido para o próprio canal. Quem conhece o Eletrônica para Todos. Sabe que o nome é esse. Para Todos. Não é para mim. Um abraço. Fica com Deus. E com muita luz e saúde na tua vida. Fui. AudioJungle. AudioJungle.